O Papa Francisco quer que os jovens sejam sonhadores, lutadores e poetas. Isso é minho, isso é Braga e por isso a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa só pode ser sonhadora, lutadora e poeta se tiver um contingente de Braga significativo. E o que eu peço e convido e provoco é que os jovens de Braga não fiquem sentados e que se levantem, levantem o rabo respectivamente e se coloquem a caminho ao encontro de Lisboa, ao encontro da juventude do mundo inteiro, porque os jovens do mundo inteiro virem a Portugal, vivenciarem a jornada e não poderem ter um banho de Braga, era uma perda muito grande para eles e por isso façam favor de tudo fazer, sonhar, lutar, sal e pimenta de poesia e tudo pode acontecer. O Papa Francisco diz que esta jornada pode ser, quer que ela seja, um antes e um depois. Depois da pandemia, depois de confinados, precisamos de nos encontrar, de nos abraçar, de nos cuidar, de nos amar e para isso é preciso que Braga diga sim.